Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnalta, eu sou o Fábio, por mais de 20 anos eu trabalhei com cadeiras de escritório e neste vídeo eu vou fazer um review completo da cadeira Astra da Elementes. Gostaria de agradecer a Elementes pela confiança por ter escolhido o canal Tecnalta para ser o primeiro canal no Brasil a fazer o review oficial deste modelo. Lembrando que eles estão com várias promoções no site da Elementes e você usando o cupom Tecnalta você ainda tem mais desconto. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Agora bora para o vídeo que essa cadeira surpreende. Bom pessoal, vamos iniciar o unboxing e a montagem da cadeira modelo Astra da Elementes. A caixa chegou em perfeito estado, isso é um ótimo sinal. Isso significa que a probabilidade de você receber sua cadeira com problema é menor, né? Às vezes a gente compra umas coisas pela internet, a caixa chega parecendo que caiu do caminhão, né? Mas aqui tudo perfeito. Como de costume eu vou fazer o unboxing comentando componente por componente. Braço, folho de cabeça, estrela em nylon, kit com as rodas, pistão, ferramenta, encosto em tela e o assento estofado. Olha só pessoal, que diferente. Checklist de conferência Astra. Aqui vem o nome do conferente, número da nota fiscal e a data e os itens que foram checados na hora da embalagem. Muito bacana. Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sempre recomendo que mantenham as embalagens, preservem o máximo possível, porque no caso de uma devolução ou de uma eventual troca, o fato de você ter as embalagens vai ajudar bastante, tá? Encoço de cabeça da cadeira Astra. Ele é uma tela, tipo uma malha, olha só, bem acabadinho, não tem aquelas rebarbas. Daqui a pouco eu mostro mais detalhes e as regulagens. Olha pessoal, encosto dela, também o revestimento é uma tela malha, apoio lombar estofado e regulável. Dentro do assento vem o manual com a sequência de montagem, tá? Isso aqui é muito útil. Olha só pessoal, o assento. O assento é revestido em tecido, ela tem uma espuma bem espessa, bem firme, cadeira bem bacana, viu? Espuma top, viu? Olha só, tem um diferencial que o mecanismo já vem preso, já vem montado. Então você não precisa se preocupar com isso. Ele vem bem montado, que a gente não consegue ver muita coisa, mas a gente consegue ver a qualidade da solda, tá vendo? A solda pega em toda a circunferência. Com certeza não vai ter problema de rompimento aqui, respeitado o peso limite, né? Olha isso pessoal, que diferente. Primeira vez que eu vejo a estrela, ela vem com um dos pés separado, pra que você faça a montagem. Ela tem um parafuso pra você fazer a fixação. Provavelmente pra reduzir o tamanho da embalagem e acomodar melhor a cadeira. Olha só, inovações e tecnologias, tá? Olha, ela é uma base bem reforçada, olha só a quantidade de reforços. É um nylon bem grosso, anel metálico interno. Cadeira bem top, surpreende. Olha só pessoal, o tubo, tubo classe 4. Pela classificação 4 do tubo, ele é apto a suportar até 150 quilos. Não estou afirmando que a cadeira suporta 150 quilos, ok? Estou comentando que o tubo tem capacidade pra esse suporte de peso. Ele tem uma textura bem diferente. Nossa cadeira tem algumas coisas que são inovações. Estou curtindo os rodízios. Ela vem equipada com rodízio de 50 milímetros em PP. Rodízio bom, bem acabado. Esse é o kit com parafuso. E já vem com a ferramenta também, tá? Tudo que você vai precisar pra montagem está aqui. Olha o braço dela. É revestido em tecido. Tem uma camada boa de espuma. É um tecido grosso, não é um tecido fininho, tá? Esse braço tem um sistema que ele faz parte da sustentação do encosto. Mas é um plástico grosso, tá vendo? Não é um plástico fino. Então respeitado o limite de peso, ele vai ter um bom desempenho. Olha a parte de baixo também. Bem reforçada. Olha só a espessura. Pessoal, eu sempre recomendo apontar os parafusos primeiro, tá? Apontar os parafusos é iniciar a rosca com a mão. E assim você evita de danificar a rosca. Se o parafuso entrar torto na rosca e você já empregar força com a chave, você pode danificar a rosca. Também não é necessário muita força, tá? A hora que você vir que o parafuso chegou no limite, é três toques pra fazer o travamento. Um, dois, três, travou. Pessoal, quando vocês estiverem montando a cadeira, aqui tem um macete. Como é um braço lâmina, que a gente pode precisar regular ele, vocês podem aparafusar, mas não dê aperto. Deixe uma certa folga, porque a gente pode precisar dessa folga pra acertar o braço, tá? Aqui é a mesma situação. Chegou no final. Um, dois, três. Não é necessário apertar muito, tá? Sem muita força, tá, pessoal? Um, dois, três. Ok. Agora sim, vamos dar o aperto final. Também sem muita força, tá, pessoal? Chegou no final. Um, dois, três de leve. Ok. Assento e encosto fixados. Vamos ao encosto de cabeça. Ok. Muita atenção nesse ponto, porque a cadeira está encaixada e não travada, tá, pessoal? Então, quando você for movimentar a cadeira, você segura na estrela e na parte superior, pra evitar um acidente. Tá aí, pessoal. Cadeira Astra da Elementos montada. Cadeira Surpreende. Tô ansioso pra sentar, né? Bom, eu vou descer a cadeira e aí a gente continua com o review. Bom, pessoal, tô aqui com a cadeira Astra montada e realmente é uma cadeira que surpreende. É sempre muito bom quando o produto físico surpreende a expectativa que você tem vendo uma foto. E a cadeira Astra se encaixa nesse caso. Eu vou dar uma passada geral pelos componentes, como de costume, comentando um a um. Ela tem o encosto de cabeça bem acabado. A gente vê a qualidade do plástico, não tem rebarbas. Ela tem o revestimento numa tela tipo malha. Ela tem regulagem de ângulo e altura. Seu encosto tem dimensões boas. Eu já sentei, já fiz o teste e ele acomoda muito bem. O encosto dela também é nessa tela malha. A tela tem uma tensão muito boa. Não é aquelas telas que a gente encosta e você sente que aquilo cede muito, tá? Ela conta também com apoio lombar, estofado e regulável. Ele possui a regulagem de altura. Ela vem com braços estofados, tá? O revestimento é no mesmo tecido do assento. É um tecido bem grosso. E a camada de espuma que tem entre o revestimento e o braço em si, deixa o braço bem confortável. O braço também conta com um sistema basculante. Dependendo da atividade que você estiver praticando, se for o caso, você tem essa opção de retrair o braço. Ela fica como se fosse uma cadeira quase sem braço. O assento dessa cadeira, ele é fantástico, pessoal. Ele é um assento espesso e a densidade da espuma é muito boa. Seu revestimento é num tecido preto, o tecido é confortável e a gente percebe que não é um tecido que vai esgarçar ou apresentar problema a curto prazo. Realmente, é uma espuma nota 10. Através dessa alavanca, podemos controlar a altura da cadeira. Ela vem equipada com um pistão classe 4, de ótima qualidade e muito resistente. Ela também vem equipada com uma estrela em nylon, de ótima qualidade e as paredes são bem espessas. Isso significa um produto de qualidade. Essa versão está equipada com rodízio de PP de 50 milímetros. Agora vamos ao grande diferencial da cadeira. O encosto dela, ele tem um mecanismo que ele dobra na altura do braço, como se fosse um sistema relax, porém você não levanta as pernas. Então isso é muito bom. Deixa eu regular a cadeira pra minha altura, um pouco mais baixo como eu gosto de usar. Se você quiser dar uma relaxada no seu momento de pausa, você reclina a cadeira e não perde o apoio dos pés. Isso é ótimo. Ela tem um apoio bom. O curso do apoio lombar, a área de trabalho dele, é bem longa. Então você consegue posicionar bem. Como referência, eu tenho 1,80 e 90 kg, tá pessoal? Então o apoio de cabeça, pra mim, nessa posição, eu já tenho que abaixar ele pra ele encaixar certo. Ou seja, uma pessoa com uma estatura pouca coisa maior que a minha, ainda consegue utilizar a cadeira. Detalhe que quando a gente reclina a cadeira, o apoio lombar, ele acompanha esse ângulo. Então a gente fica com o apoio lombar o tempo inteiro. Olha, dá até pra tirar a soneca aqui, pessoal. Pessoa de sono leve, cadeira bem confortável mesmo. Bom, pessoal, minha avaliação é que se trata de uma cadeira boa. A Elementos recomenda essa cadeira pra pessoas até 100 kg. E eu posso afirmar que, pelos componentes que vêm na cadeira, ela vai dar conta dos 100 kg facilmente. Diria que é uma ótima cadeira pra trabalho em home office, pra estudo. O encosto de cabeça dela tem uma curvatura boa, acomoda bem a cabeça. Eu, com 1,80, senti que haveria folga até pra uma pessoa mais alta. Visando maior durabilidade da cadeira, eu recomendaria essa cadeira pra uma pessoa entre 80 e 90 kg, até 1,80, 1,85. Como ponto de atenção, eu colocaria a altura dos braços pra quem usa o braço pra digitação apoiado. Recomendo verificar a altura máxima da sua mesa e se a altura máxima do braço vai atender a sua necessidade. Caso não atenda, estão chegando novos modelos da Elementos, que certamente vão atender. Reforçando que, neste mês de Black Friday, a Elementos está com super ofertas, com preços imbatíveis em toda a linha. Não deixe de usar o cupom TECHNALTA. Assim você garante mais um descontinho. Queria agradecer a todos por terem assistido o vídeo até aqui. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a todo mundo. Até o próximo. Valeu!